Lucas Perri, o melhor goleiro do futebol brasileiro, foi convocado pela Seleção Brasileira. E olha só como ele reagiu, mano. Que vídeo da hora, merecidíssima convocação. Tá convocado pra Seleção Brasileira. É o melhor goleiro do Brasil e nunca fez. E o melhor goleiro do Brasil e nunca fez. E o melhor goleiro do Brasil e nunca fez.